Na manhã desta terça-feira, o programa Conexão será ao vivo em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo. Eu, Voltaire Santos, Guilherme Shinoff e Júnior de Farias estaremos, juntamente com a equipe da Prefeitura, orientando a população na construção da Consulta Popular 2017. Por que é importante seu voto? Se TAPES garantir mais de 640 votos, garante uma verba de mais de 2 milhões de reais para recursos prioritários, áreas prioritárias, como segurança, turismo e geração de empregos aqui na cidade de TAPES. Seu voto é muito importante na Consulta Popular 2017, que, através desse seu voto, o orçamento do Estado vai repassar esta verba para as áreas prioritárias que você vai escolher. Você tem 10 opções para escolher para onde vai ser destinada essa verba do governo do Estado. Portanto, nesta terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, o programa Conexão, em parceria da Prefeitura Municipal de TAPES e Lagoa TV, estará em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo, orientando vocês e também prestando este serviço. A partir de amanhã, 1, 2 e 3, terça, quarta e quinta dessa semana, acontece a Consulta Popular, a votação da Consulta Popular, conforme o Volteira ressaltou agora. São 10 demandas e você pode votar e deve votar em uma delas, mediante a apresentação do seu título, pelo site, você vai digitar, entra em vota RS, coloca o número do seu título, abre a cédula e você vota tranquilamente. Além da Prefeitura, a sala do empreendedor, a partir das 8 horas vai estar disponível até as 14 horas, na Associação Comercial, a partir das 9 até as 18 horas, na EMATER. E eu estou pedindo aos diretores de escola, encarecidamente, que também abram o seu laboratório de informática ou disponibilizem um computador para que professores, alunos e pais de alunos possam votar nessa demanda, que é muito importante. Por isso que a gente está fazendo esse alerta no programa Conexão, procure a Prefeitura Municipal de TAPES, que já vai estar com profissionais orientados a realizarem esta votação. Então, também a CITA, aqui de TAPES, a EMATER, enfim, os órgãos vivos aqui da cidade, ou até mesmo você que vem pela Avenida CIS Brasil, pode procurar a Sala do Empreendedor, aquela sala do SEBRA, em parceria com a Prefeitura, que está muito bacana, toda em azul. Portanto, todos esses locais já estão com seus profissionais extremamente bem orientados para atender você e construir essa consulta popular para que a verba seja destinada de forma correta e segmentada aqui para o município de TAPES. Legenda Adriana Zanotto